Porta lápis de PVC. Retalho de forro de PVC cortado e só encaixar. Dá para colocar em vários formatos. Esse no caso é a parede. Não entra a parte vazada do forro. Ele já cortado. Eu fiz todos eles em 8 cm. E um pedaço. Daí, a gente depois pode ir pintando e fazer o tamanho que quiser. Para firmar a mesa aqui sim, colada, dependendo do lugar. Então, deixei separado um sim e um não. Para depois ir aumentando a quantidade de cor. Como ele tem um encaixe aqui, depois vou colar. Mas agora só estou separando aqui. Aí que fica. É interessante. Pode ir aumentando. Pode trocar a ordem se fizer alguma coisa bagunçada. Então, ele já vem puladinho. Então, é só achar aqui o lugar certo. Com uma mão só aqui. Se tiver puladinho, melhor. Olha. Eu estou colocando esse aqui mais fundo. Porque se eu tiver aqueles lápis que eu gosto. E são os chamados lápis toquinho. A gente dá um jeito de disfarçar para ele não parecer assim. Um toquinho tão mirradinho. Aí o toquinho a gente coloca. Né? Um toquinho. E o toquinho. Tá ali. Junto. Ele é bem pequenininho. Um toquinho aqui assim. Lápis normal. E o toquinho. Dá para dar aquela disfarçada. E continuar usando. Um toquinho. Bom. Daqui a pouco eu junto tudo o que já tem. Primeiro módulo. Que eu vou encaixar aqui. O segundo. E... Esse aqui. Terceiro. Quanto mais certinho na altura, melhor. Esse aqui tem uma falhazinha aqui. De uns três milímetros. Mas tudo bem. Ainda dá uma disfarçada. Mas... Se conseguir cortar mes. É retinho melhor. Serrote dá um... Umas quebra até. E fica com umas pontas. Fica ruim. O estilete ainda está melhor. Mas precisa de ajuda de um adulto. E vamos poder continuar. Até o fim. Um bom enfeite. E... Não ocupa espaço. Esse aqui eu colei na parede. Eu fiz cada pedaço separado. Primeiro eu coloquei os lápis. E fui colando depois. Aqui eu fui dar... Uma testadinha afinal. Sem estar provando. Eu queria amar. E o restinho do estoquinho. É a coleção. Aqui tem o treitinho. Aqui eu coloquei uma caneta. Para dar uma largadinha. Aí fica mais fácil. Deixando-o. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto